O setor de tributação da prefeitura está assim, repleto de carnês de IPTU que começaram a chegar nesta semana. Para facilitar a entrega, os servidores estão organizando cada um deles por ordem alfabética. Os dois problemas, tivemos uma mudança do padrão de boleto, que a FEBRABAN determinou que só podem ser feitos boletos registrados para pagamento do IPTU. E aí, isso levou a uma dificuldade maior para prepararmos o arquivo. Não mandamos o arquivo para a gráfica que ganhou a licitação lá em Belo Horizonte. Tivemos um problema também na internet naqueles dias, também tivemos mais um pequeno atraso. Então foram dois atrasos técnicos por nossa conta aqui, nossa dificuldade, e depois mais um pequeno atraso lá na gráfica em Belo Horizonte. Mas finalmente os carnês chegaram, ontem os carnês chegaram aqui em Beltrão, estão sendo separados, preparados, organizados em ordem alfabética. Nesse momento, a pessoa vindo procurar o carnê aqui na prefeitura, vai esperar uma hora até encontrar o carnê dele. São 20 e poucas caixas dos carnês, né, contendo, então se separando por... Porque nós tínhamos preparado para a entrega pelos correios, seria uma ordem de logradouros públicos, seria pelas ruas. Como deu esse problema, o prefeito achou melhor nós entregarmos pessoalmente aqui no Espaço da Arte. E para fazer um trabalho mais rápido no momento que começarmos a entregar, nós mudamos a ordem dos carnês para a ordem alfabética. A entrega dos carnês no Espaço da Arte começa a partir do dia 1º de março, no período da tarde. Já a partir do dia 2 de março, o horário será das 8 às 20 horas. Um horário diferenciado e sem interrupção para o almoço, para facilitar ainda mais. De acordo com o chefe do setor, levar o carnê antigo do imposto no dia da entrega facilita o trabalho e evita a formação de filas. É preciso também ficar atento ao vencimento do IPTU. Bem, o vencimento é no dia 15 de março a primeira parcela ou a cota única. Nós vamos trabalhar ali na entrega até o dia 12 mais ou menos e vamos recolher os carnês aqui na prefeitura. Se a pessoa chegar no Espaço da Arte não estiver ali, é só passar aqui na prefeitura depois do dia 12 e a gente entrega o carnê, não tem problema nenhum. E também já está disponível, para quem tem acesso à internet, já está disponível a emissão de uma segunda via do carnê na internet. Vai entrar com o código do contribuinte, o código do carnê, consta no carnê anterior e pode emitir, facilita. Para quem tem acesso à internet, facilita. Foram confeccionados 31.542 carnês, com previsão de arrecadação de R$ 19.200.000.